Vovô, qual é o significado do Natal? Querido, o Natal é o nascimento da esperança. Há muito, muito tempo atrás, nasceu o menino Jesus, que nos mostrou a fé, o amor e o perdão. E desde então, na noite de Natal, tudo o que ele nos ensinou renasce dentro da gente. E ele ainda vive, vovô? Jesus vive dentro de cada um de nós. Feliz Natal, gente boa!